A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes As imprevidentes pegaram suas lâmpadas mas não levaram óleo consigo As previdentes porém levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo No meio da noite ouviu-se um grito O noivo está chegando e deu seu encontro Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas As imprevidentes disseram às previdentes Dai-nos um pouco do óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando As previdentes responderam de modo nenhum Porque o óleo pode ser insuficiente para vós e para nós É melhor ir descomprar aos vendedores Enquanto elas foram comprar óleo O noivo chegou e as que estavam preparadas Entraram com ele para a festa do casamento E a porta se fechou Por fim chegaram também as outras jovens e disseram Senhor, Senhor, abre-nos a porta Ele porém respondeu Em verdade eu vos digo, não vos conheço Portanto, ficai vigiando Pois não sabeis qual será o dia Nem a hora Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor conta esta parábola Com referência Ao rito de casamento que existia entre os judeus Era uma festa que durava muito tempo Mais de uma semana E as jovens ficavam lá Enfeitadas, bonitas, preparadas Esperando o noivo que chegava E acontece Naquele tempo, acho que já havia atraso no casamento E aí Esse noivo chegou E algumas não estavam preparadas Faltava-lhes o óleo para as lâmpadas Uma lamparina De azeite Como usavam naquela época E nosso Senhor Parte Certamente de algum fato Ocorrido desse jeito E diz Olha, nós também precisamos estar vigilantes Quem é o noivo que chega Numa hora em que nós Não esperamos É o próprio Jesus É o próprio Senhor É necessário Estarmos bem preparados Preparados para o dia Em que o Senhor voltar Preparados para o nosso chamado pessoal Quantos dias, meses ou anos eu viverei Deus é que sabe Estar preparados Não significa estar preocupados Mas ocupados Em fazer o bem Em viver o Evangelho Dar a nossa resposta de fé Às várias situações humanas Se assim o fizermos Temos a certeza absoluta De que Hoje Estamos preparados Para o dia em que o Senhor Nos chamar Só que Ele não nos visita Apenas quando nos chamar Para apresentarmos diante Dele A cada momento Ele bate a nossa porta E nos visita Através do próximo Através da sua palavra Através da vida da igreja Vigilância E boa preparação É palavra de vida eterna Através da vida e da vida 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 Através da vida e da vida